Música Vamos a mais uma cassete, como já é costume. E portanto, destas cassetes que estão aqui, já sabem qual é que vai ser. É aquela que está sozinha, não queremos que ela fique aqui sozinha. Está a ocupar muito espaço aqui sozinha, não tem mais nada aqui. Vamos a esta, depois assim. Por acaso, se calhar fazemos. Tuca, tuca, tuca. Tuca, 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 tuca. Isto. Vamos ver, aí está o gato. O que é que se passa gato? Vamos, como sempre, passar isto para a frente. Só para mostrar o gato para não pensar em que estou a falar sozinho. Ali está o gajo. A piscar o olho. Para a câmera, sacana. Agora... Como é que é? Isto é o que? World Cup Carnival. Ok. México 86. Não digas que isto é uma versão alterada do jogo do México 86. Ou isto é o México 86? Não sei. Isto diz o S-Gold. Estes tipos quando mudam os direitos da autora. Já o Pro Boxing da Codemasters foi a mesma coisa. Era exatamente o By Fair Means or Fall. Portanto, vamos lá ver se não é a mesma coisa no caso deste jogo. Bem, pelo menos tem pouca fita. Não me parece ser multiload. Mas, por outro lado, também é triste. Porque jogos de futebol com modo 128K são sempre bastante melhores que os de modo 48K. Portanto, até era fixe que isto tivesse um modo 128K que lesse o outro lado. Vamos descobrir. Os Paras dos Os Paras dos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí